Chegou na treta no mal falatório, obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai? Cala a boca e senta no pau, no pau